O Sistema Sagres de Comunicação continua a exibição dos 12 episódios da segunda temporada da série Caminhos da Sustentabilidade. Nós estamos abordando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o ODS, de número 12, da Organização das Nações Unidas, a ONU, que aborda exatamente o consumo e a produção responsáveis. E hoje o nosso bate-papo com o especialista em economia, Luiz Carlos Ongarato, é sobre os defensivos agrícolas e o impacto na economia e na saúde das pessoas e do ecossistema. Nós vamos abordar o impacto da produção de produtos transgênicos, utilização de defensivos agrícolas que somente são permitidos no Brasil e a possibilidade de barreiras técnicas e sanitárias para o futuro. Professor, seja bem-vindo mais uma vez aqui a Sagres. Olá a todos da Sagres, tudo bem, Ion, com você? É um prazer estar aqui novamente para a gente falar desse tema que tem tudo a ver com Sagres Internacional também, né? Quando a gente fala aí de barreiras sanitárias, fitossanitárias, enfim, e principalmente a produção de commodities, né? A gente está falando aí de um mercado que é altamente globalizado. Verdade, professor. E como que a presença ou a produção desses produtos, que a gente sabe que muitos são nocivos à saúde, também afetam a economia? Bom, primeiramente, então, a gente tem que olhar como um todo, não fazer distinção, né? Vamos olhar a economia como um todo e analisar. Hoje o Brasil tem uma dependência forte dentro do agronegócio. Quando a gente fala de uma produção que precisa ser de larga escala, infelizmente a gente fala de um momento que a humanidade está vivendo aí de alterações climáticas, aquecimento global e uma necessidade ali, muitas vezes, de utilização de muitos defensivos agrícolas. E quando a gente fala de sustentabilidade, saúde do consumo e também a visão de longo prazo da economia, as coisas começam a ficar um pouco mais turbulentas, Diorno. Pois é, professor. A sustentabilidade, ela caminha junto com essa produção dos defensivos agrícolas? Existe essa relação entre esse produto e o que é sustentável? Quando a gente fala de aumento dessa importância econômica do agronegócio, a gente está falando também de um aumento das fronteiras, cada vez mais áreas se tornando cultiváveis e há uma necessidade para isso. Só que, com isso, a gente também abre mão, muitas vezes, de abrir áreas mais sustentáveis, orgânicas, porque toda vez que eu aumento essa fronteira e utilizo defensivos agrícolas que não são permitidos, por exemplo, para o cultivo orgânico, a gente está falando do quê? De menos cultivos orgânicos naturais e biodinâmicos. Então, acaba que vai empobrecendo muito a fauna e a flora daquele ecossistema. Então, a gente abre mão, economicamente, de ter mais possibilidades para a gente explorar mais uma atividade que tem relativo pouco valor agregado dentro da economia e pouca geração de emprego. Então, toda vez que a gente fala de mais incentivos dentro dessa área, da área do agronegócio, a gente está falando não que ela seja irrelevante, não que deveria ser feito, mas que a gente precisa também ter uma outra contrapartida para ter uma diversificação de negócios no Brasil. Porque, quando a gente fala de um mundo cada vez mais sustentável, a gente já tem falado nas últimas três semanas que os consumidores estão mais exigentes, a gente tem falado das necessidades de mercado, as demandas por produtos sustentáveis e a gente, contra essa maré, parece que a gente está tendo uma visão olhando para o passado e não projetando uma economia com crescimento futuro. Pois é, professor, essa diversificação, ela tem acontecido na mesma velocidade com que os defensivos agrícolas têm sido aprovados? Nos últimos anos, o Ministério da Agricultura informou que os defensivos agrícolas têm sido cada vez mais importados, batendo, inclusive, recordes de 2020 para 2021. Essa diversificação dos negócios, ela tem acontecido nessa mesma velocidade? Infelizmente, não. A gente vê que a economia do Brasil está se tornando cada vez menos variada e, com isso, automaticamente, menos oportunidades. Quando a gente fala de defensivos agrícolas cada vez mais intensos, a gente está vivendo que é um termômetro, seja da necessidade das áreas que a gente já tem para utilizar mais defensivos ou novas áreas que precisam de defensivos. E isso pode ser um problema. Por quê? Se eu estou falando ali de alterações na configuração da produção que precisa mais defensivo, se eu estou falando de aquecimento global e falando de uma dependência maior do Brasil, para o agronegócio, eu estou aumentando o risco da nossa economia também, se a gente for parar para pensar. Por quê? Se a gente olhar em perspectivas de outros países, vamos olhar, por exemplo, na Europa, que também é uma zona que produz muito alimento, tem um agronegócio relativamente forte em alguns setores, você vai ver que, por exemplo, na França, a economia depende muito da produção de queijos e vinhos, que são produtos culturalmente tradicionais. E a gente já vê que, infelizmente, em algumas áreas da França, os verões já são muito quentes e os invernos não são tão frios assim. Ou muito frios, você tem uma oscilação muito grande de temperatura, o que não é bom para o agronegócio. Então, você deixa de ter previsibilidade. Então, isso tem alterado, por exemplo, a característica do agronegócio na Europa, inclusive zonas que eram muito produtivas, hoje menos produtivas. E também em outros locais, isso acontece com a migração. Por exemplo, o sul da Inglaterra, uma vez era muito frio para ser cultivável, agora ele já está sendo viabilizado o cultivo. E aí, se a gente imaginar que essa configuração de áreas cultiváveis pode alterar no mundo, a gente está ficando cada vez mais exposto dentro do Brasil, porque, dado o clima atual, a gente é um grande celeiro para o agronegócio. Mas, a gente parece que não está tendo um plano B. Pois é, professor. E antes até de abordar a questão das barreiras técnicas e sanitárias, tem também a produção dos produtos transgênicos. Esses também trazem que tipo de impacto para a economia, professor? Os produtos transgênicos, eles foram uma alternativa, se fala de uma alternativa para a utilização de menos defensivos agrícolas. Você alterar geneticamente aquele produto. Só que eu tenho um problema. Eu não sei qual é o impacto disso dentro do ecossistema, no longo prazo. O segundo problema, eu não sei qual vai ser o impacto dentro da saúde das pessoas, no longo prazo, que não há uma segurança ali, de fato. E você também não consegue garantir o quê? Que a mesma nutrição de um elemento, por exemplo, um vinho, um milho, um milho transgênico de um milho crioulo, por exemplo. A gente sabe que o milho crioulo é muito mais resistente e muito mais nutritivo. Só que a gente acaba que produz alimentos que têm um potencial nutritivo menor. E acaba que também é um problema de toda a produção como um todo. Quando a gente fala de segurança alimentar, quando a gente fala de erradicação da fome, a gente precisa pensar em áreas cultiváveis que produzam alimento de alta eficiência. Porque é isso que deu choque em qualidade de vida. A gente teve o aumento da qualidade de vida da sociedade quando nós passamos a consumir produtos com mais alto poder de nutrição. E isso fez a humanidade como ela é hoje. Então, se a gente fala de um empobrecimento ali nutricional de grandes cultivares, a gente está falando também de uma maior exposição às barreiras sanitárias e fitossanitárias futuras. E como essas barreiras deverão ou deveriam funcionar, professor? Bom, a gente percebe, se a gente olhar, por exemplo, de um ponto de vista da geopolítica, que, infelizmente, guerras podem ser a nova tônica do século XXI. Se a gente for falar de um novo mundo polarizado entre Ocidente e Oriente, que é o que está se desenhando, a gente pode falar de ter que tomar posições no futuro. Então, por exemplo, existe uma cobrança hoje do Brasil para tomar uma posição. A Rússia cobra uma posição do Brasil, os Estados Unidos cobram uma posição do Brasil. Então, indiretamente, nessa disputa desse xadrez da geopolítica, se houver, como já havia no passado, era muito comum nos anos 90, por exemplo, nos anos 80, 90, era muito comum você ter as barreiras sanitárias ou barreiras técnicas para potencializar negócios ou desestimular negócios com certos países. Um caso clássico era o caso da França e suas ex-colônias. É um caso interessante que eles diziam como é que a banana tinha que ser, quanto é que ela tinha que medir, até a curvatura da banana que era produzida pelas antigas colônias francesas, os países que têm muita relação, inclusive, territórios ultramarinos, que são França, até hoje no Caribe, eles eram privilegiados. Então, se a gente for falar de OMC, Organização Mundial do Comércio, somado à própria disputa dentro da ONU, a gente está falando da possibilidade futura de algum país falar assim, olha, produtos transgênicos eu não compro mais, ou países que utilizam o defensivo A, B ou C eu não compro mais, e isso gerar um impacto muito grande, porque a nova diplomacia é uma diplomacia econômica, ela não é uma diplomacia baseada em guerra. Se a gente está olhando a guerra aí entre Rússia e Ucrânia, como é que o Ocidente está reagindo? Com sanções econômicas. Então, se a nossa economia está muito exposta, como a gente está vivenciando hoje, uma economia altamente exposta, porque o Brasil tem uma oscilação cambial grande, ele tem uma taxa de juros elevada, ele tem ali um PIB com maior exposição ao risco internacional, a gente também soma esses fatores do agronegócio, que infelizmente deixam o país mais vulnerável, por ser uma comode simplesmente isso. Certo, professor. Diante dessa análise, o Brasil se vê preparado para enfrentar esse tipo de desafio? Esses desafios que o senhor enumerou? Infelizmente, não. A gente vê que o Brasil não está investindo, por exemplo, em outras áreas de diversificação, de produtos sendo produzidos no Brasil, enfim, educação, inovação, tecnologia, não tem sido uma pauta dos últimos anos. E quando a gente fala de colocar todos os ovos na mesma cesta, a gente está falando que a gente está escalando isso, gerando uma escala muito maior de possíveis sanções futuras, principalmente porque, se a gente olhar os nossos vizinhos aqui, a Argentina, teve um caso interessante, que era a produção de trigo transgênico, que o Brasil autorizou, é um cultivar transgênico, a ser produzido no Brasil ou na Argentina, mas que nem os argentinos consumiriam, ia ser estritamente produzido para o Brasil. Então, a gente pode ter problemas até mesmo dentro desse eixo, entre Brasil e Argentina. Se a gente vai falar ali de uma zona fronteiriça, de Brasil, Argentina e Paraguai, a gente está falando ali de uma tríplice fronteira, que ela é muito do agro. Então, esses transbordamentos, a gente não tem como evitar que uma cultura vá para um país ou outro, e isso sim também pode prejudicar a nossa relação com os nossos vizinhos. Isso, professor. Professor Luiz Carlos Zongarato, especialista em economia, participou aqui de mais esse episódio da série Caminhos da Sustentabilidade. Obrigado, professor. Muito obrigado. Até a próxima participação. É um assunto muito complexo, mas a gente tenta desmistificar um pouquinho. Tchau, tchau. Verdade, professor. Nós que agradecemos a participação, mais uma vez, do professor e especialista em economia.